Oi, pessoal, bem-vindo ao meu canal Teleramaturgi e Perfumaria. Deixa eu ajustar aqui, peraí, gente. Pronto. Gente, hoje eu vou falar um pouquinho da novela preciosa, uma novela mexicana, da escritora Olga Rui Lopes. Ela foi transmitida no México em 1998, de abril a agosto de 1998, tá? Substituindo Minha Pequena Travessa, que depois vocês sabem que o SBT fez o remake dessa novela mexicana. Minha Pequena Travessa, no México ficou Minha Pequena Travessa. E aqui no Brasil só Pequena Travessa, né? A Gabianka Rinaldi protagonizando. Ela é de 1998, o SBT fez daí a versão brasileira em 2002, né? Que inclusive eu vou fazer resenha pra vocês de Pequena Travessa do SBT quando chegar em 2002. Está aqui na nossa linha do tempo, né? Das novelas. Então, a preciosa ficou no lugar de Minha Pequena Travessa, em 1998, no México. E depois foi substituída por Sonhadoras. Diógrafo Rui Lopes tem 90 capítulos. Protagonizada pela atriz e cantora mexicana Iria Castilho. A novela teve participação da Chiquinha, do Chaves, da Maria Antonieta de las Neves. Era uma novela toda circense, né? Uma novela parecida com a novela mexicana Cassandra, que o SBT já tinha exibido no ano de 2000, né? A Cassandra abriu aí o horário respertino do SBT de novelas mexicanas lá em janeiro de 2000, né? Cassandra era uma novela dos anos 90, que o SBT só começou a passar em janeiro de 2000, abrindo o horário da tarde de amor, né? A SBT fez em janeiro de 2000, a SBT criou esse tarde de amor, né? Onde só passava novelas mexicanas, né? Foram exibidas muitas novelas mexicanas nesse horário. Preciosa substituiu Por Teu Amor, no SBT, né? Aqui pra gente, no México, foi exibida em 98, mas aqui pra gente, ela só veio em 2001, dia 22 de outubro de 2001, substituindo Por Teu Amor, nas Tardes de Amor, e terminou 4 de fevereiro de 2002, sendo substituída pela reprise de O Privilégio de Amar, aqui no Brasil, tá? Uma novela aqui no Brasil que deu 8 pontos de audiência, foi muito fraquinha, a audiência de Preciosa foi muito fraquinha, mas no México deu mais audiência, tá? Deu quase 20 pontos de audiência, no México foi um sucesso, até que foi um sucesso no México, mas aqui no Brasil não deu muita audiência, não, tá? Uma novela circense, tinha esse universo do circo, né? Nesse ponto era, é o único ponto que tem em comum com a novela mexicana Cassandra, Preciosa, né? Por conta do universo do circo, porque a mãe da Preciosa, que era feita também pela Teresira Castilho, somente no primeiro capítulo, a estrela, a mãe da Preciosa, ela era terapesista, daí ela cai do trapézio e morre graças à armação do dono do circo, porque o dono do circo, Sandro, que era o ator Roberto Balesteros, um dos grandes vilões, né, da novela Preciosa, ele ganhou até prêmio, o Roberto Balesteros, por conta desse vilão, do Sandro, tá? E depois ele se arrepende, no final pede perdão pra Preciosa, fala que o grande amor da vida dele foi a mãe da Preciosa, a estrela, a estrela não quis nada com ele, daí pra se vingar, porque ela não quis nada com ele, e ele que cortou lá o fio lá, não sei, do trapézio, matando a estrela, a mãe da Preciosa. E a Preciosa, gente, ela tinha um defeito na perna, ela mancava, ela era manca, e ela se apaixonou por um médico milionário, Luiz Fernando Santander, Santander, da família Santander, uma das mais tradicionais do México, a avó dele, Eduarda, não queria o romance, né, ela se alia à Valéria Enriqueta, que a Valéria era prometida, né, era noiva do Luiz Fernando, de família tradicional, da família San Román e a Eduarda, como tava falida, a família dela tava, ela era uma milionária falida, ela queria que o neto, né, o Luiz Fernando casasse com a Valéria San Román pra ter fortuna, pra ter e continuar o status da família, né, a Valéria era feita pela Nailia Norvind, primeira vilã da Nailia, né, depois ela fez a grande vilã Débora também, abraço muito forte, ela faz bem, né, esse personagem vilã, né, a Nailia Norvind, gosto muito dessa atriz como vilã, a mãe dela também, que era feita pela Felícia Mercado, a Enriqueta também era uma peste, né, essa novela teve muitos vilões, né, de outros núcleos também, tinha os vilões nos outros núcleos, e a Valéria era meia-irmã, depois descobre-se no final que o pai da preciosa era o Roberto, a estrela teve um romance com o Roberto, ele já era casado com a Enriqueta, daí ele nem ficou sabendo que a estrela tava grávida dele, né, daí a Valéria se descobre meia-irmã da Alma e meia-irmã da Valéria, tá, e o Álvaro era filho adotado, né, do Roberto e da Enriqueta, o Álvaro também, ele também é médico, ele se apaixona amigo do Luiz Fernando, irmão da Valéria e da Alma, ele também se apaixona pela preciosa, tá, então é uma história de superação, ela quer operar, ela quer deixar de ser manca, a preciosa, ela sofre muito, né, ela quer deixar de ser manca porque o sonho dela é ser trapezista, igual a mãe foi, igual a estrela, tá, então pra quem gosta de novelas, assim, que tem circo, né, Chocolate com Pimenta também tem bastante, o Universo do Circo, né, Cassandra, tem poucas novelas, né, que contam, assim, o Universo do Circo, eu só tô me lembrando do Chocolate com Pimenta e de Cassandra mesmo, e preciosa, lógico, né, então, gente, o SBT só passou uma vez, nunca reprisou, né, foi lá de 22 de outubro de 2001 a 4 de fevereiro de 2002, eu tinha 11 anos, faz muito tempo, tá, depois o SBT nunca mais reprisou, depois eu fiquei sabendo que ela passou no TLN, ela passou no TLN, se não me engano, em 2009, 2010, ela passou no TLN, tá, mas é uma novela que não tem nem pra comprar, você não consegue achar ela pra comprar na internet, que nem todas as outras, né, assim, no Mercado Livre, na Shopee, outras pessoas que vendem novelas, né, você não consegue encontrar, é a única novela mexicana que eu não consigo encontrar pra comprar, é preciosa, e é uma novela que eu gostei muito, sabe, de uma novela rosa, mais uma das novelas rosas, né, que o SBT passava, que o SBT passou, né, nesses anos aí, o SBT passou muita novela mexicana, né, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, o SBT, esses anos foram áureos aí, né, das novelas mexicanas do SBT, teve muita novela que o SBT passou, né, durante esse tempo, e eu gostei muito de preciosa, uma novela leve, uma novela muito romântica, triste, muito triste também, né, ao mesmo tempo, mas é uma novela que me marcou, sabe, eu não sei se vocês conhecem, porque é pouco conhecida essa novela, a abertura era cantada pela própria, a Iria Castilho, né, pela própria preciosa, protagonista da novela, Girando em Ertempo, tá, uma música também que me marcou muito, muito triste, eu acho, sabe, tinha um macaquinho na novela também, que era o melhor amigo da preciosa, era o Pulguento, ele é semelhante ao Chico, eu acho ele parecido com o Chico, da novela Caras e Books, tá, um chimpanzézinho que era amigo da preciosa, tá, mais uma novela, mais uma novela rosa aí, da Televisa, mexicana, muito romântica, muito triste, tá, mas uma novela que me marcou, tá, então se vocês não conhecem, preciosa, procurem aí saber, tá, sobre ela, mas quem, não sei se no YouTube tem, pra assistir, acho que também não tem, só deve ter trechos, acho, mas é uma novela que eu não acho, gente, pra contar de todas as novelas, assim, mexicanas, como a SBT passou até hoje, eu acho que é a única, que não, não sei o que que acontece, que ninguém, não, ninguém tem preciosa, não tem pra assistir, não dá pra comprar, tá, espero que vocês tenham gostado, um grande beijo, fiquem todos com Deus.